O segundo fórum Jovens Lideranças Contábeis, realizado pelo Conselho Regional de Contabilidade do Amazonas, por meio da Comissão Jovem, acontece neste sábado em Manaus. O evento é destinado aos acadêmicos e recém-formados em ciências contábeis e traz como reflexão principal o novo perfil dos profissionais contábeis no mundo moderno. E para falar sobre este evento, convidamos Andrei Ricardo de Oliveira, ele que é coordenador da Comissão Jovens Lideranças Contábeis do CRAM. Olá Andrei, bom dia. Bom dia Tamirice, tudo bom? Tudo bom, seja bem-vindo ao AmazonSight. Qual foi o motivo da escolha deste tema para este encontro? Justamente, o que é que nós pensamos, justamente com o presidente Manuel Júnior e com toda a comissão, a dona Edna, também que é vice-presidente da Câmara de Desenvolvimento Profissional, nós escolhemos esse tema em virtude das mudanças hoje que estão tendo no nosso mercado de trabalho como profissional. Esse tema foi voltado justamente para quê? Para mostrar que antes o profissional da contabilidade, ele era visto como guarda-livro. Então nós queremos demonstrar com esse novo perfil do profissional no mundo moderno é que ele está voltado para essas mudanças tecnológicas. Toda essa questão da tecnologia que está mudando, os SPEDs, as mudanças em virtude de tudo. Então, em virtude dessas questões que nós escolhemos esse tema. Porque o profissional da contabilidade, ele está antenado nas mudanças e diretamente voltado no dinamismo do dia a dia. Ou seja, mudou a lei, mudou as coisas, o profissional tem que estar voltado para essas situações. E como que serão divididas as palestras e os temas de cada uma delas? As palestras serão divididas de formas técnicas. Então, a programação, essas palestras, elas são voltadas também para o profissional. O primeiro vai ser a palestra magna com o Roberto Dias. Que é voltado, justamente falando do nosso tema, o perfil do profissional moderno. Roberto Dias, até eu comento, que ele foi em alguns países, em alguns continentes, para verificar toda essa mudança que está tendo. Qual é o sentido? É o valor ou é o preço? Então ele vai falar dessas questões, como é que deve se comportar o profissional. A outra, a nossa outra palestra, ela vai com o Ângelo Costa. Que é voltada, justamente, para o SPED e o E-Social do novo perfil digital. Ou seja, o profissional no mundo moderno. Nessa questão digital mesmo. Nossos SPEDs, hoje que é a escrituração contábil, fiscal, os SPEDs, eles são voltados para essa mudança. Então nós escolhemos também esse tema. Ela é uma palestra técnica, voltada justamente, com pontuação na educação continuada, que nós temos, um programa do CRC. Aí nós teremos brindes, zumba, né? Aí, a partir do meio-dia, vai ser o dia todo, nós vamos voltar com... Me informei, e agora? Hoje está saindo o acadêmico da academia. Alguns também já saíram e ficam pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Então nós vamos trazer essa palestra. Vai ser o Lauro Miomi. Ele vai dizer exatamente como é que é isso. A nossa profissão é uma profissão que vale ouro para pessoas de sucesso. Então, justamente com isso, nós trouxemos o Lauro para falar como é que deve se portar, o que é que deve fazer. E nós vamos fechar com a Marisa, né? Que ela vai trazendo sobre o balanço social. Porque também o contador, ele é voltado para essas questões sociais. Hoje, o nosso mercado, ela vai falar sobre sócio ambiental. Então, nós estamos na Amazônia e nós precisamos também ter essa defesa da vida, né? Voltado para a sociedade. Nós vamos fechar com o nosso... Fazendo um show cultural, com grande motivação, com o Márcio Braga, né? Show cultural. Fechando a noite, nós vamos ter o nosso coquetel. E qual o horário de toda essa programação? A nossa programação, ela vai iniciar às 8 horas da manhã e finalizar às 5 da tarde. Com shows, com prêmios, com brindes, né? Com entretenimento, com encontro, network. Vai ser muito bom. E as inscrições? As inscrições, elas são pelo site www.crcam.org.br. Então, corra, até eu falo corra, vá logo, se inscreva, porque nós estamos já com as vagas encerradas, assim, limitadas. Então, você, para ser esse profissional de sucesso, para ser essa pessoa capacitada, você deve se inscrever. É aberto, tanto para contadores, acadêmicos, de todas as áreas, né? Porque quando você fala do Me Informei agora, então é aberto para todas as áreas. E todo mundo que está no mundo digital precisa participar das nossas palestras. Então, fora é voltado para toda a sociedade. Muito obrigada. Obrigado, Tamir. Obrigado, Tamir. Obrigado, Tamir.